Não, não atualizou galera, não atualizou, não pode ser possível, não, 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 não atualizou, não atualizou, não atualizou, não atualizou, não atualizou, não atualizou galera. Gente, eu vim aqui entrar e do nada eu virei e tinha esse castelão e o rio congelado galera. Esse dragão não deixa eu passar, gente, você lembra? Olha que lindo galera, agora saber o que eu tenho que fazer nesse evento né galera, nem a capa atualizou ainda gente, eu acho que só chegou o inverno por enquanto. Gente, do nada eu vim aqui jogar e a promoção tinha acabado, gente, gente, eu acho que por enquanto só o inverno chegou no adulto, ainda não chegou os pets, entendeu galera, não chegou os pets ainda. Gente, a internet, será que agora atualizou os pets? Será que agora atualizou os pets galera? E a capa? A capa continua a mesma, deixa eu ver, a gente nem mostrou a capa galera, mas pelo menos atualizou o inverno né galera. Não atualizou os pets, mas atualizou o inverno, espero, gente, eu acho que o natal em si ainda não vai chegar essa semana, só o inverno mesmo. Acho que o natal pode chegar a semana que vem, a segunda, a semana de dezembro pode chegar a segunda que vem. Gente, eu nem esperava eu entrar no jogo e já ter essa surpresa de atribuição, dia de inverno, entendeu? Vai bugar, vai bugar, vai bugar e não vai abrir o jogo, é sempre assim galera. O ponto de dancada do ano e que o fio, gente, atualizou galera, eu vou ter que sair daqui gente, porque não tá dando pra entrar. Vai lá e entra né galera, aí lá eu saio e faz aquela tela branca, entendeu? Não galera, eu tô tão feliz galera. Agora gente, eu queria que o mato ficasse todo, ó, de neve, mas não ficou né, mas pelo menos gente. Gente, eu já tô feliz já. Gente, eu lembro que eles falaram que eu ia atualizar essa semana pro inverno, mas eu não sabia que ia ser hoje né. Posso atualizar terça-feira gente. Hoje é terça-feira? É terça-feira galera, eu não sabia que ia atualizar terça-feira né, que praticamente eles não atualizaram terça-feira. Isso é atualizar mais sábado e sexta. Então eu não imaginava que ia atualizar na terça. Na plena terça-feira. Então galera, tô muito ansioso. Porque eu acho que sou um dos primeiros youtubers a postar isso né galera. Gente, eu tô falando que a promoção ainda tá, mas eu acho que não tá ainda no limite galera. Gente, e amanhã galera eu consigo o... A cravana de blusa e depois o ovo dourado. Tô bencioso galera. Dá até pera... Pera. Quanto tempo eu preciso de... Pra... Duas horas galera, agora é... Gente, hoje ainda eu consigo ainda... A caravana de bruxa galera, tô tão feliz. Hoje ainda eu vou conseguir a caravana de bruxa. Eu vou conseguir a daqui umas duas... É... Dez horas. Gente, olha o rio congelado galera. Tudo branquinho ali galera. Acredito que ali ó... Na... Na primavera quente continua com as árvores de outono né galera. Mas atualizou aqui. Pra inverno, os pets ainda não chegaram com pena. Gente, eu vou pegar aqui um cista que é do... Que é do a natal passado. Um gato mesmo, achei que era um lobo mesmo. Gente, vamo lá. Antobo do castelo galera. Gente, e depois eu vou ver a direitinho que tava escondido ali galera. Esse peito é um dragão de gelo galera. Ou um dragão de... Gente, simplesmente o castelão. Eu não tinha muita coisa em cima galera. Eu não sabia que eu ia atualizar assim de uma hora pra outra né galera. Acho que ninguém esperava. Gente, aqui eu vi isso aí. Eu já sei que os pets tinham chegado. Que a corujinha tinha chegado galera. Mas ainda não. Calma galera. Vai chegar eu acho que... Semana que vem. Calma, ainda não chegou. Vai chegar. Tá ainda atualização. A dos pets ainda em si não chegou. Mas já tem bem legal esse. Não gente, esse castelo é quase alcança... É... O castelo... Alcança o castelo C.E.L.S. Olha. Alcança o castelo C.E.L.S. Gente, será que eles avisaram no Instagram, sei lá, que iam atualizar? Eu não sei. Quero ficar em cima desse pet. Eu acho que eu acho que esse... Acho que isso... Ah, não vai vir com o pet ainda aí galera. Mas será que sim que eu troco o Dodô pelo mundo? Porta! Eu acho que agora eu estou procurando o Dodô. Se for a F.R. eu acho que ele não vai querer. Troca. Que eu estou procurando o Dodô, galera. Frost, galera. É Frost? É Frost, galera? Eu também estou procurando o Frost. Eu estou procurando tudo, né? Se for perto, eu estou procurando. É de quem é? Já? É você? É um trem de já. Meu Deus. Ah, não. Só pelo não vale. Mas eu tenho oferta por isso. Troco isso. E isso. Você tira a pó. Vai tirar a pó. O macaco. Não tirou, gente. Eu quero... Só quero aquele... Ah, é. O Frost sumiu, né, galera? Vamos tentar fazer algumas... Troca, galera. Vem cá. Eu quero isso tudo. Gente. Gente, olha como a música do jogo ficou agora. Espera. Gente, eu espero que esse ano natal seja melhor. E que o natal do ano passado... Natal do ano passado, não. Não. Eu não participei, mas espero que... Que, né? Que tenha a mesma... Gente, eu quero testar também aqueles... Aqueles pinguins aqui. Anu riu. E com gengibriados. Eu queria participar do ano que vem. Ó, deu o ano passado. Ó, do natal, né, galera? Mas não deu. Que eu nem jogava Roblox ainda. Eu só assistia vídeo de Roblox. Gente, vamos encerrar. Gente, já foi um lugar ótimo pra encerrar o vídeo. Dá ótimo. Ótimo pra encerrar o vídeo. Gente, eu quero tirar uma print pra capa, né, gente? Porque esse momento tem que ser registrado, gente. Eu caí lá embaixo, galera. Fechou pra update, galera. Mas será que agora... Veio os pets? Falar que... Oh my god! Gente, o que vai acontecer, galera? Vai chegar os pets. Bugou aqui pra mim, galera. Esse vídeo já tem nove minutos, né, galera? E ainda o vídeo... Ainda atualizou que a rua... Então esse vídeo vai ter uns cinco... Uns quinta minutos. Porque se os pets chegaram... Eu vou... Eu vou gravar mais. Atireira, gente. Pra eu ficar atireira ali. Gente, eu vou ter que sair do jogo, galera. Bugou aqui pra mim. Gente. Ou também só mudou a capa? Eles mudaram a capa, gente? Será que eles mudaram a capa? Tipo... Crystal Mia... Crystal Mia Event? Alguma coisa assim? Sei lá, né, galera? Com o Overlook Bay? Já tá garantido. Já atualizou. Oh my god! Com certeza eu vou fazer uma capa bem da hora com isso aqui. Os pets chegaram agora, galera. Será que agora firmemente os pets chegaram? Eu acho que ainda não. Só a atualização de inverno ainda chegou no Adop. Eu acho que ainda chega a semana que vem a atualização. Gente, fique ligado. Porque se chegar, eu vou trazer para vocês. Mas vamos conferir, galera. Vamos conferir. Vai que chegou, né? E eu tô aí. Aqui chegou os pets, sei lá. E se chegar os pets, galera. Eu vou fazer só um vídeo. Fafazinho do Evinho. Mas não chegou, galera. Assim não, ó. Aqui, ó, galera. Quer ver? Assim não, galera. Aqui ia ter um trem de Crystal Mia Event, ó. Aqui, ó. A desse lado ia ter um trem de Crystal Mia Event. Um trem assim, galera. Vamos ver se chegou, né? Vamos garantir. Vamos garantir, galera. Vamos garantir. Vamos garantir. Vai que chegou lá. Tô falando que não chegou, né? Tô bem ansioso para esse metal, galera. Gente, é porque aqui não tem ninguém. A praxe deve estar todo lá. Curioso. Já vê? Eu falei todo lá. Vamos finalizar o vídeo, né? Porque aqui, aquela hora não deu certo. Já está em 3. Galera. Gente, agora, finalmente, eu vou lá em cima. Eu vou lá em cima ter, até terminar o vídeo, né? Eu quero terminar o vídeo lá. Então, eu vou terminar o vídeo lá. Ninguém, ninguém vai me tirar. Se der, é doido da cabeça. Então, é nó. Gente, bugou aqui. Então, eu vou terminar aqui mesmo. Falei. Todo mundo. Todo mundo. Tá. E posto o vídeo antes que eu, né? Só isso, vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Muito vídeo. Então, já deixa o seu like. E fui, fui, galera. Tchau.